Aqui só tira testado o Lula aqui, esse ali é o Haddad Esse aqui é a mojada, tem uma balanço, 30 cabra aqui é a mojada, olha A mojada aqui, o Marrão primeiro eu queria a mojada Rapaziada que acompanha um trabalho, vivendo da terra com o rei Estamos aqui em Senharol, mais uma pegada do nosso trabalho Gente, isso é um vídeo em parceria com o canal Lugares que eu ando, meu amigo Bento Essa é uma pegada, a gente vai fazer um trabalho bem gratificante Olha, uma tropa de mais de 80 cabras, né? Tudo à venda aqui, daqui a pouco contato o telefone para você ligar Falar diretamente com o dono, a pegada aqui é diferente Gente, se inscreva, nosso canal Lugares que Andam com Bento É um trabalho em parceria com o rei do amidoim, beleza? Estamos aqui para mostrar um lote diferenciado Olha aqui, olha Bom dia, gente, estamos aqui mais uma vez de volta Aqui em Senharol para apresentar mais de 80 cabras leiteiras, né? Leiteiras, cabras de procedência A mais fraca que tem aqui é dar mais de 2 litros de leite Agora, as que estão mojadas não podem dar, né? Dá quando está parida de novo Mais de 2 litros de leite, uma rãzinha de primeira cria Aqui tem cabras com... tem umas 20 para parir logo E daqui a 30 dias estão paridas Aí eu mostro cabras com leite Cabras sem dar muita ração Ela dá 3 litros de leite uma tirada Aí tem coisa de procedência Tem quantos garanhão aqui? Tem 3, eu vim de 2 ao rapaiá, senhor Abidoral do Ceará Fiquei com 2 aqui Tem 2 não, tem 3 O novo Lulinha, Lula mais velho e o Ladade Eita, velho duro Olha gente, vamos começar devagarzinho aqui Apresentar algumas para vocês, né? Essa aqui olha, é só o brimolho Essa é a marrazinha olha Olha aqui Dá mojada, mas está dando o resto de leite ainda Essa é a mojada Muito bem Olha a mojada olha Olha aqui Olha aqui Tudo é mojada, um bocado é mojada Agradece aí o canal Lugares que eu ando Nosso amigo Olha a marrazinha mojada Bento Parabenizar pelos 100 mil inscritos A mojada A mojada, essa toja aqui Essa aqui, a mojada Aqui em média é o que? Primeira cria, segunda? Primeira cria Primeira, segunda cria Tem cabra mais velho Mas mais velho eu não vendo não Que ninguém gosta de cabra ou coisa velho não Esse aqui é Lula, é? Esse aqui é o Lula Esse aqui é o testado Olha o Lula aí, ó Esse aqui o que tiré é primeiro Eu botei o nome dele de Lula Não era para homenagear Lula, né? Porque ele é meio rouco, que nem Lula, entendeu? Ele faz ruada meio grande Esse ali é o Haddad Esse ali, esse Agora o interessante é que os dois não brigam, né? Briga não, tem amizade danada Muita mulher para ele, né? E aquele de lá é o Lulinha Aquele mais novo é lá, o Lulinha, ó Bora conhecer o Lulinha, bora Aí, ó São É os três reprodutores Três reprodutores aqui da fazenda Aí, ó Aquele é o mais novo Show, né? Muito bem A mojada, mas ele está dando uns três litros de leite Mas quando está parida Quando está parida, agora é seis litros nas duas tiradas Duas tiradas Muito bem Mais uma bacana Dois litros Pega aí, levanta a perninha dela Pô, vê que é qualidade Gente, olha aí, ó São todas disponíveis para vender A partir de agora você já pode ligar Para adquirir A gente segue aqui direto De Senharó Novinha, né? É novinha, marranzinha Marranzinha Olha aí, gente A gente agradece a você Com essa pegada diferenciada Gente, são muitas São mais de 80 disponíveis à venda Entre Entre Primeira cria Segunda, né? Primeira e segunda Só essa cabavé Essa cabavé é amarela Essa aqui é cabavé Eu não vendo Sei Agora as novinhas eu vendo As novinhas, vamos lá A gente segue por aqui Fazendo essa pegada aqui Mostrando toda a movimentação para você Olha a segunda cria agora É marranzinha Está de segunda muda Essa grandona Olha os peitinhos dela lá Muito bom Show Essa aqui Bem novinha essa, né? Disponível também Disponível também Me diga uma coisa Agora vamos falar aqui de raça Qual ação é a raça que você tem aqui? É, só tem sangue e toje E o amnistice Tem um cheirinho de anglo-briano Nossa, que tem um cheirinho de anglo-briano Bem raça, bem sangue Essa aqui Essa marranzinha aqui Porque a maioria aqui é acima de dois litros, né? Olha aí Olha lá Que coisa linda lá Gente Ok Tem um mó e preenha já, né? Uma boa parte está preenha aqui Olha aí Vamos aqui direto do Senharol Nosso amigo Vavá Da cabra de leite Tradição Mais uma jovem, né? Uma jovem Fazendo muda ainda Fazendo muda Dando mais Mais três litros de leite E é dessa qualidade aqui, olha Gente, olha aí Precisa atenção As qualidades aí, olha Que benza te deu Coisa linda, né? É coisa linda Olha aí Essa e meia dá uns três litros Dá uns três litros Vai se tratar E ajeitar ela para cinco litros Se eu ajeitar E ajeitar ela vai para cinco litros Quais são as rações Que você dá aqui para a sua tropa? Mas caprino e ração de Cevada molhada Estou parado Estou dando só comendo no mato Só está comendo no mato aqui Agora para dar leite mesmo Qual é a ração? Cevada e mas caprino de latação É, não tinha parido não Cevada da molhada Mas caprino de latação Se manter essa pegada dispara Até você ver A cabra de dois litros Ela vai passar para quatro E a de quatro aumenta dois litros Muito bem A gente estamos aqui Se você quiser comprar Direto aqui da fazenda Do nosso amigo Vavá O telefone está na tela do vídeo É só ligar, né? É só ligar É só ligar Que eu atendo E trato bem as pessoas Faço negociar as pessoas Com prazer, viu? Eu digo uma coisa O povo de fora Questão do frete Tem alguns carros Que rodam essa região todinha, né? Não, tem um filho meu Que se precisar Ele leva para fora também Ele leva para fora também Paga ele a viagem Ele leva, viu? E tem Você vê um cidadão de O senhor Oswaldo Da Bahia Inclusive ele levou Duas cabras das boas E eu queria saber dele Para ele ver esse vídeo Saber dele Se ela não estava dando leite Que eu disse Ele venha para cá Aqui em lugar Ele levou Ele comprou duas Eu dou seis Nas duas Para ele ver E saber que é boa Agora das cabras Eu vendi cabras boas a ele Agora tem que dar ração, né? Tem que dar ração Tem que tratar Eu vendi duas cabras a ele Por quatro mil contas Ele me pagou o dinheiro na hora E eu quero Se causo Se causo Ele não está gostando do leite De ela diminuir lá Eu apanjo de volta Em lugar dele levar duas Ele vai levar seis Que eu dou seis Marrando as boas a ele Já injetada Muito bem Então toda a turma Que estiver interessada A partir de agora É só ligar Aqui tem quantas disponíveis Dando leite Tem umas vinte só As outras está tudo amojada Tudo cheinha já Esse peixe aqui está tudo parida E eu vendo Quem comprar agora Vai sair bem Porque vai pegar as cabritas boas As cabritas com muitas raças Muito bem A gente agradece Aí segue em frente Qualidade aqui do lote São em média vinte no leite E a maioria tudo cheinha, né? Tudo amojada Tudo amojada Essa aí tudo amojada Atenção toda a região aí Do Norte e Nordeste Se quiser aí Ampliar seu plantel, né? Vem pra cá Compra com preço Questão do documento Como é que é? Eu tiro o GTA na hora Tiro a pessoa Não vai pagar nada Eu levei ao seu Oswaldo da Bahia Ele levou o documento Tudo certinho A outro rapaz Que veio comprar Veio comprar oito Levou os documentos Tudo certinho Até um garimpeiro Da Bahia Gente da Bahia Aí eu tenho vindo Esse pessoal Aí eu peço a dele Sair bem Agora me tem uma coisa Sua tropa É com documento Ou sem documento? É A resistência daqui Só tem dois É o bode E uma cabra Essa é a melhor raça De leite tá aqui Procedência Procedência Quem tem sou eu Eu não tenho inveja De quem tem é bom Luxo É luxo Vem pro luxo Pra nós trabalhar Eita velho bom Pega ela aí Pega ela aí pra nós ver É uma cabra especial Olha aí Olha o especial aqui Olha aqui Rapaz É uma cabra de porto Né? Olha a cabra de porto Daqui a Trinta dia Tá parida E eu garanto Nela Fogado Mais cinco litros Tá cheinha Tá cheinha Se parir uma fêmea Quem comprar ela Quem parir uma fêmea Ou duas Ou duas Eu dou seis Cê das filhas dela Abra a perninha dela Pra você ver Gente É muita procedência Tá cheinha Daqui a trinta dia Ela tá uma coisa extra Daqui a trinta dia Tá rindo Os dois cabritos dela Ô fêmea ou macho Tá saindo Eu não vou garantir O que é É coisa extra E garanto cinco Seis litros de leite De leite dela Sem um tratozinho Muito bem Tá aí Bem novinha Fazer uma derradeira muda Fazer uma derradeira muda Bichinha novinha Tá disponível a venda Disponível a venda Muito bem Gente A gente segue mostrando Esse vídeo Vai lá por lugares Que eu ando Meu amigo Bento E também o canal Vivendo da Terra Com o Rei de Amiduim Gente É uma tropa de luxo Atenção Atenção você criador Linda aqui São quatro Tudo novinha Primeira cria Vem pra aí Que coisa linda Tudo amojadinha Tudo amojadinha Os peitos Já tá vermelhinho O outro lá Muito bem Tá aqui Tá de parabéns Vavá É só ligar Ronaldo Bom dia Filho de Vavá Agora vamos passar O contato telefone Do zap do teu pai Oito, sete Nove, um, sessenta Quarenta e cinco, vinte e três Falar com o Vavá do bode Falar com o Vavá do bode O rei das cabras Boa é com ele É o filho dele aqui Tá aqui Inclusive eu tô pegado com uma aqui Inclusive eu tô pegado com uma aqui Primeira cria Vai da segunda cria agora E eu garanto quatro litros de leite dela E olha a marranca Fazendo muda Fazendo muda Aí mais uma Vê aqui Vê que coisa linda aí Gente Olha aí Show né Olha o tamanho Agora eu quero ver Cabra do tamanho dela Olha o tamanho dela Quando ela fizer a derradeira Muda Tá um jumento de cabra Tá diferenciado aqui demais né É Então são São mais de oitenta Disponíveis Vinte e vinte Vinte no leite Tá dando Vinte tá dando leite Todo dia tô tirando leite Vinte e vinte E quem comprar Garça não é vantagem Entre um cabrito ou dois né Se for duas cabrito Eu vou pagar trezentos As fêmeas né Os machos não quero não Por causa que macho Eu Muito não presta não Mas pô As fêmeas eu quero E se for um cabrito Com muita raça Eu tenho onde vender ele Por trezentos A partir de agora Todo mundo pode ligar Pode ligar Que eu tô esperando A ligação dos meus amigos Eu quero negociar mesmo Eu quero pegar no petróleo Petróleo é dinheiro Amendoim Aí tá certo Muito bem A gente agradece Segue em frente Tá aqui ó Gente vamos dar mal um giro Tá aí O Lula É Lula 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 novo É Lula pai Lula junho né Aí ó Os dois Olha Lulinha novinho Já tá trabalhando o gado Já tá fazendo menino Já tá fazendo menino Lulinha Gente são três garanhão Tá aqui ó E é Cadê o leiteiro Vendeu Ó o leiteiro foi vendido Tá aqui ó Gente é um lote especial Vavá tem todo cuidado Mais uma linda aqui ó Aí ó Bonita Tem essa aqui novinho Os peitinhos chegam Tá Tá começando a mojar Aí Olha a coisinha linda É marranzinha Novinho Primeira cria Olha pra aí Que coisa linda E Lula E Lula só namorando Passa a noite namorando É o rebanho danado Rapaz É aquele namorado Lula é testado E ele usou tudo E tem medo dele Tudo tem medo dele Ele é o comandante É o comandante Olha as coisas ali Arrumadas Aquela ali ó Aquela é marranzinha Mais duas né É arrumada Todas duas arrumadas Agora engraçado Já tudo prenha Tudo prenha Muito bem Tá aí ó Lulinha atrás da outra Caba Lulinha é um bandido Atrás da Mura Repara que o Pode ver e vai atrás dele Olha lá Novinho né É o novinho Olha o velho Olha o velho Olha o velho Olha o velho Ciúme Com ciúme O velho tá com ciúme Olha aí ó Ali já tá paquerando ali Já tá paquerando já Logo logo Trabalgado Trabalha Trabalha Olha a coisa Coisa magra Mas vai ser Detório Essa aqui é magra É verdade Marranzinha me pôr Manda aqui ó Bonita Uma parte finazinha Essa é a marranzinha Olha aqui O uvinho dela Bem pequenininho É a marranzinha Novinha É a marranzinha É novinha Tá aí ó Gente É um lote de mais de 80 Disponível à venda Vamos fazer o lançamento De um projeto Vem aí Uma loja diferenciada aqui Na cidade de Cachoeirinha Essa é o menino né É meu filho Ele foi em Cachoeirinha Sabendo os preços Pra botar uma casa de arrei Aqui em Seró Se Deus quiser Ele vai botar uma casa de arrei Na malhada da pedra Chama malhada da pedra Loteamento malhada da pedra Com preço bom Com preço Mercadoria boa e com preço Mercadoria boa e com preço Pra vender rápido Pra vender rápido Lembrando que quem quiser comprar Cabra leiteira de qualidade É só ligar né É só ligar No 8791604523 Vavá do bode Grande Vavá Vavá só agradecer a Deus Por tudo né Oxe Foi um presente Que Deus me deu Meu amigo O maior presente Que eu tenho É Deus Estar me ajudando Me dando saúde Nesse meu trabalho E meus filhos Tudo com saúde Tudo honesto Trabalhando direitinho Isso é uma benção Que Deus me deu Estou feliz Porque a honestidade Vem de papai do céu Papai do céu Gostar a gente Trabalhar com honestidade Com a verdade A verdade é de Deus Mentira do outro cabra Eu não quero dizer quem é não Quero só a verdade Só quero a verdade Você tem feito negócio Através de nossos vídeos Porque você trabalha Com a sinceridade Aquilo que você fala Das cabra É porque realmente Acontece na verdade Meu amigo O rapaz mandou Mil e duzentos contos Para mim Para comprar um bode Quando ele levou aqui Ele levou quatro Eu tenho prova aqui Que ele levou Ele está muito satisfeito Levou quatro cabeças E não me deu um real não Porque o homem É gente boa demais E outra coisa Seu Outro de Seu Oswaldo Da Bahia Veio também Me comprou uns bichos Outro da Bahia Me mandou Três mil reais Na frente Quando chegar aqui Me comprou mais dois Ele levou cinco mil Contos de mercadoria Por quê? Porque eu mereço Eu mereço Porque eu não quero a verdade Só quero a verdade Falar a verdade Mentira Eu não quero saber Mentira de jeito nenhum Que papai do céu Não quer que eu faça isso aí Só a verdade Muito bem A gente segue em frente A gente está aí A gente segue aí Mostrando Exemplar as vendas Agradecer o canal aí Do nosso amigo Bento Lugares que eu ando Que é uma parceria Com o Rei de Amiduim Vai ser postado Em dois canais Então você já pode ligar A partir de agora Para adquirir Um lote especial Mais de oitenta peças Disponível Com preço Bom Especial Gente E tem uma coisa A gente aqui vai passar Todas as coordenadas Com uma bicha Manter o leite Porque Cabra é feito vaca É a mesma coisa Come por uma boca Arrei o leite por outra Tem que ter duas coisas Raça e ração Raça e ração Olha Cabra É nem vaca parida Tem de ter raça e ração Sem raça Não dá leite Porque o leite é pouco E quando dá Se tiver raça E não tiver ração Também o leite é pouco Aí não adianta Tem de vender com duas coisas Raça e ração Na verdade O apastagem O capim É mais enchimento A ração é que faz a diferença Mas caprino E cevada Foi o que eu vi Para dar leite Eu não estou dando agora Porque elas querem muita cabra E agora Elas estão comendo solta Estão comendo solta Mas quando é para aumentar o leite Eu dou as duas coisas É mais caprino Latação Tem um rancha alegre De pesqueira E tem aqui O armazém Meu filho também vende E outra coisa A cevada A cevada Meu filho também vende Eu compro saco De 50 quilos Por 27 contos Lá é o armazém O armazém de Edinaldo O armazém de Edinaldo Meu filho Ele vende toda a qualidade De ração também Graças a Deus Você é herói para toda a região Para toda a região Meu filho é um homem testado É um homem que negocia mesmo Graças a Deus Meus filhos estão a benção Graças a Deus Eu estou feliz pela honestidade Que a honestidade é de Deus E coisa errada Não é de Deus não Aí eu não quero nada errado Eu quero um negócio incerto Para o pessoal do mundo O pessoal do mundo Vê que eu sou um velho direito Eu quero ser direito Eu tinha vontade de ser E sou Graças a Deus É a satisfação Que eu tenho na minha vida É ser direito A Vavá A Vavá vem chegando aqui agora Olha aí Passou o pé Vai chamar o rebanho O rebanho vem seguir ele Olha aí Olha aí Olha aí Coisa linda aí A gente vai acompanhar aqui Olha aí Eita luta boa Graças a Deus Um bom dia para você Meu amigo Boa sorte Eita 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 Música Agradecer a Deus em primeiro lugar, né? E agradecer a todos os clientes e amigos que têm ligado, né? Tem que ligar, eu fico feliz, a hora que for, epa, meu carro está aperreado. Olha, a hora que eles ligarem, eu estou disponível a ouvir a ligação, e tratar bem as pessoas, que eu quero trabalhar bonito, eu quero trabalhar na base mesmo que Deus mandou, trabalhar direito. Com honestidade, vender as coisinhas certas, não vender com mentira, não ter safadeza de negócio, eu quero ser honesto. Que é o que eu me agradeço do homem, é ser honesto. O homem honesto é abençoado, por Deus. É só ligar a partir de agora, pode ligar. A partir de hoje pode ligar, a partir de agora vamos ligar, e todo mês eu vou fazer uma pegazinha dessa com você, mais você, viu? Coronel Reis. Muito bem, a gente agradece, um abraço, tamo junto. Tá valendo meu pesado, tá valendo.